Alô torcida Tricolor, você clicou nesse vídeo, então você já sabe, hoje o Fluminense decide a sua vida, hoje vamos jogar a última partida da semifinal da Libertadores, o confronto totalmente empatado e hoje será definido aquele que vai pegar a primeira vaga para essa final, a final que acontece no Maracanã. Então assim, a expectativa nossa está no alto, não tem jeito, é o jogo do ano, é o grande confronto e meus amigos, vamos trazer tudo para você aqui nesse vídeo, então fica com a gente, já vem no clima porque o Fluminense vai jogar rumo a final da Libertadores 2023, rapaz, eu estou ansioso demais, vem comigo. Alô torcida Tricolor, meus queridos amigos, não tem jeito, é hoje, finalmente, chegamos no dia no qual o Fluminense vai definir aí a sua vida, digo mais, na temporada, tá meu amigo, esse jogo está valendo tudo e muito mais, né? E eu quero já te fazer aquela pergunta, como que você está sentindo? Qual sua expectativa? Está confiante? Está com medo? Está preocupado? Comente aí, quero saber a sua opinião, a minha eu vou falar para vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Mas olha, eu não sei como você está, mas a torcida do Fluminense lá em Porto Alegre está representando muito, muito bem, já tem vários torcedores do Fluminense em Porto Alegre cantando nos bares, vou botar aqui para você, então está muito maneiro, a gente vê um clima mesmo que o Fluminense, que a torcida, né? Está fazendo isso em Porto Alegre, tem um vídeo aqui do meu amigo Caio Blois e eu quero dividir com você, se liga. Então a galera está animada, meu amigo. É isso, né galera? É a grande música que nós estamos cantando porque chegou a hora do Fluminense realmente ganhar essa Libertadores e hoje nós vamos definir, tá? Essa vaga, né? E vamos lá. Existem dúvidas do Fernando Diniz para o jogo de hoje, né? Existem algumas definições, o que eu quero te dizer é o seguinte, o Diniz já tem o time definido, tá? Eu não vou trazer para você o definitivo do time, né? Vou trazer aqui as possibilidades, então a gente vai conversar sobre o que pode acontecer, mas sim, nós poderemos ter mudanças, surpresas, melhoras para o Fluminense. Então eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final, beleza? Falando ainda da torcida do Fluminense, Fluminense esgotou todos os seus ingressos no Beirar Rio, meu amigo, e como a gente já mostrou, mostro outro vídeo aqui do Fluminense fazendo uma festa, meu amigo, olha só. E isso é em Porto Alegre, tá, meus amigos? Olha o clima, pessoal, já vai entrando no clima para esse jogo. Então assim, tá sensacional, a torcida está empolgada e confiante, né? Várias hashtags estão sendo feitas nas redes sociais, lutem até o fim com dois L's, né? A gente também tem... O Fluminense vai passar, então assim, existe dentro do Fluminense uma confiança que tem que ter, né? Nós torcedores temos que acreditar no nosso Fluminense. E eu digo, as coisas quando se complicam, quando é Fluminense é melhor para nós, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente entrar nas informações desse jogo em si, só um recado, já estamos com quase 64 mil inscritos aqui na Hora do Flu, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, tá? Agora, logo abaixo, já se inscreve, ative o sininho do tricolor também para todas as notificações, e assim você fica por dentro de tudo que acontece. Aqui na Hora do Flu, faça como os mil guerreiros tricolores que sempre deixam um like para ajudar e fortalecer aqui o canal. Conta com o seu like também, aproveita e já deixa aí. Tudo isso é de graça logo abaixo do vídeo, você consegue, você tem todas as opções, inscrição, inscrever e também de compartilhar o vídeo. E eu aconselho a você a compartilhar esse vídeo aí, meu amigo, vambora para cima deles e é nóis, né? Agora, falando um pouquinho sobre o jogo, o Marcelo fez uma postagem na sua rede social colocando o seguinte, preparados para amanhã. Ele fez essa postagem ontem, preparados para amanhã, todos juntos por um sonho. Vamos Fluminense. Então assim, a gente sabe do sonho, a gente sabe se nós estamos empolgados, nervosos, eu acredito que está todo mundo assim, todo mundo sabe da importância desse jogo, tá bom? Então assim, vamos lá. Agora é para valer informações do jogo de hoje. Fluminense enfrenta o Internacional pela semifinal da Libertadores da América, aonde nós vamos conhecer o primeiro finalista e que seja o Fluminense, né? A gente tem aqui a arbitragem, tudo direitinho. Como você pode ver, Fluminense enfrenta o Internacional no Beira Rio, né? Descendo aqui, a gente vai ver que a transmissão, a gente vai conseguir assistir pela TV Globo e, se você quiser também, pela Paramount Plus, né? A gente já acompanhou alguns jogos do Fluminense na Paramount, então provavelmente você deve ter a Paramount aí, se você não gostar da transmissão da Globo. Eu, sinceramente, eu tenho ficado assim, com o pé atrás com as transmissões de rede aberta. Eles parecem que tem que ter uma isenção. Ah, não, a gente é isento aqui. A gente nem vai falar muito do Fluminense e nem muito do Internacional. E, no fim, fica uma transmissão um pouco genérica. Em alguns momentos, o Luiz Roberto, no jogo da primeira partida aqui no Maracanã, falava muito mais do Internacional do que do próprio Fluminense. Achei isso bem esquisito. Vamos ver como é que vai funcionar no jogo de hoje, tá? Mais informações do Inter, tá? Para voltar à final, o Colorado aposta no oportunismo de Valência, no comando de ataque, Equatoriano com quatro gols em cinco partidas. Alan Patrick, que marcou o segundo time gaúcho no Maracanã, fará dupla com camisa 13. Então, assim, aquilo que eu estava falando para você, que muita gente falou, ah, mas o goleiro Rochedi está fora, barará, barará. Eu falei, galera, isso eu não caio. Esse cara não vai ficar fora desse grande jogo de jeito nenhum. E ele está confirmado, tá? Esse aqui é o time do Internacional. Deixa eu botar aqui para você, que fica mais fácil. O time do Inter vem desse jeito aqui, com o Rochedi. Pode ver, ó. Está aqui, Rochedi, Mercado, Vitão, mas quem é aqui? Hugo Malo, você tem o René, Johnny, o Arangues também, Maurício, Alan Patrick, o Wanderson e o Ener Valência. É um time muito bom. Eu nunca escondo isso de você. Tem muita qualidade esse time do Internacional. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas se o Internacional tem muita qualidade, gente, o Fluminense também tem qualidade demais, tá? A gente vai trazer uma escalação aqui, mas eu também vou trazer uma variação, algo que pode acontecer no jogo de hoje. E eu, sinceramente, estou achando que isso vai rolar mesmo, tá? Mas vamos lá. Primeiro, com a informação e a escalação aqui do GE, você tem o Fluminense escalado com o Fabio no gol, Felipe Melo e Nino. Então, o Felipe Melo mantido, apesar de ter feito uma partida abaixo. Mas hoje não é dia disso. Hoje é dia dele jogar o máximo que ele puder. Porque o Felipe, antes do jogo no Maracanã, ele estava jogando muito bem. Então, eu peço que ele continue jogando muito bem. Que esse jogo seja um jogo no qual ele vai voltar a atuar bem. Guga, aqui no lugar do Samuel Xavier, que foi expulso no jogo passado. Marcelo, na lateral esquerda. André Ganso. Keno, John Kennedy. Keno e Ares. Esse foi o time que o Diniz escolheu para o jogo no Maracanã. Tá? Esse foi o time que o Diniz escolheu. E olha, sinceramente, não achei uma escolha muito boa. Por quê? Porque o Fluminense ficou desequilibrado. Mesmo o Fluminense começou o jogo vencendo, mas o Fluminense fez mais o gol pelo erro do René do que pelo mérito do Fluminense, tá? Porque, é claro, o Fluminense teve o mérito em roubar a bola. Mas eu quero dizer, o sistema não funcionou tão bem. Por isso que eu acredito que o Diniz não vai entrar assim. Não acho que o Diniz vai repetir essa escalação, não. Eu acho que o Diniz vai fazer uma outra escalação que eu vou trazer para você agora, tá? Mas, em compensação, o Globo Esporte traz essa escalação que foi a última que o Fluminense fez. Eu já acho que o Fluminense pode vir assim, olha. Deixa eu botar na tela para você. Eu acho que o Fluminense pode vir assim com o Fábio no gol. Só o que muda é o meio de campo, né? O meio de campo aqui com André e Alexander. Ganso no meio. E você ainda tem um John Kennedy no banco para entrar no segundo tempo. Ah, Thiagão, mas o John Kennedy, poxa, ele é muito bom. Ele vem jogando muito bem, claro que é. Mas não tem como jogar com 12, né, gente? Então o Fluminense precisa fazer a sua escolha. Não acho que ir com quatro atacantes no Beira Rio seja uma escolha muito inteligente. Mas quem sabe também, se for com quatro atacantes, vai acabar surpreendendo o Internacional e com isso saindo em alguma vantagem, conseguindo resultado. A gente sabe que o futebol de hoje em dia é um xadrez, né? As peças vão se movimentando, as estratégias vão acontecendo e no fim das contas é torcer para que a nossa estratégia seja superior à estratégia do Internacional. Mas independente do time que o Diniz mandar em campo, eu tenho certeza que os jogadores vão se dedicar o máximo para trazer essa vitória e a classificação para a final, tá? Então, continuando aqui, eu vou falar do árbitro. Bom árbitro, tá, gente? Vocês sabem que eu não sou de elogiar árbitro, vocês sabem que eu sou muito crítico com o árbitro. Mas, meu amigo, o Jesus Valenzuela é um dos melhores árbitros que tem hoje aí, tá? No nosso mercado aí. Ele é um dos melhores. Ele foi para a Copa do Mundo, apitou o jogo do Fluminense já, né? Fluminense e Olímpia, apitou muito bem. Zero problema com ele. Então, sim, é um árbitro muito bom, tá? Espero que continue sendo bom. Não que favoreça o Fluminense, não que prejudique o Internacional, não. Que ele faça justiça, né? E que não faça como o árbitro anterior, o Dário Herrera, que expulsou o Samuel Xavier. Pelo amor de Deus, sim. Zero sentido. Quase complica a vida do Fluminense. Eu acredito até que complicou um pouco, porque o Fluminense poderia ter saído daqui com uma vitória. E agora ir para o Beira Rio um pouco mais, tranquilo. Mas, de qualquer forma, galera, esses são os times, essas são as informações, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vamos confiar até o final que os jogadores lutem até o fim, como lutaram no jogo contra o Maracanã, mesmo quando o Fluminense estava com um a menos. O Fluminense lutou até o final e conseguiu ali um empate. Em vários momentos, o Fluminense, mesmo com um a menos, conseguiu rivalizar bem com o Inter, né? Isso talvez mostre que, se o Fluminense for bem escalado por Fernando Diniz hoje, nós vamos conseguir essa classificação no Beira Rio. Olha só. Eu sei da importância, eu sei da dificuldade, eu respeito muito o adversário, mas eu tenho que confessar para vocês. Ah, eu acredito muito no Fluminense. Eu acredito no Fluminense demais. E são nesses momentos de dificuldade que o Fluminense, meu amigo, você sabe, ele brilha, né? Então, que hoje seja uma noite de muita felicidade para o torcedor tricolor que vai ver aí, se Deus quiser, um Fluminense de volta à final em um Maracanã final de Libertadores da América. E quem sabe, com a nossa torcida, com o grande título da Libertadores, finalmente, né? Então é isso. Vamos, tricolores! Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. É um misto de emoções, mas eu estou confiante e para mim o Fluminense vai se classificar. Se vai ser nos pênaltis, se vai ser no tempo normal, eu não sei, mas eu estou confiante nessa classificação e eu espero que eu esteja certo. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Vamos nessa. Agradecendo a você que chegou até aqui nesse vídeo. Você é sensacional. Muito obrigado pela presença de todos. Deixe o like e deixe seu comentário como você está se sentindo. É, meus amigos? Chegou a hora. Vamos lutar aí por essa vaga na final. Beijos no seu coração. Fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal. Tchau.